Juliette curte fim de semana depois do Natal com as amigas em João Pessoa na Paraíba. A cantora que está em férias e que se encontra na Paraíba passou o domingo curtindo as amigas aonde cantou, dançou e com talheres em mãos imitando um triângulo. Ela se divertiu com as amigas de longa data e falou que Camila é a mais doida de todas, as suas amigas, mas que Nicole não fica atrás. E comentou, Camila que ela vai a casa da cantora e pega tudo dela, os anéis são meus, a sandália da Anacapa era minha que ela já estragou, disse a cantora. E é isso, se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. E até a próxima, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações.